Tornem o seu sonho uma realidade. KN Models Nonato Viana apresenta Curso de modelo para crianças, moças e rapazes. Com técnicas atualizadas, padrão europeu. Conteúdo programático, postura, técnicas de passarela. Moda e produção, produção visual, etiqueta social e profissional. Etiqueta mesa e boas maneiras, educação alimentar e ensaio fotográfico. Venha brilhar nas passarelas, participe do curso de modelo e faça parte do Mundo Fashion. Inscrições e informações, TV Portal da Amazônia, no horário comercial. Fone 3283 1040, antigo escritório da arquiteta Cláudia Carvalho, rua Ceará, atrás da Câmara Municipal. Falar com Manu, 96026433, apoio cultural. TV Portal da Amazônia, arquiteta Cláudia Carvalho. Música 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 Música